São muitos metros abaixo da terra, tem água, um sofá, algumas cobertas, um aquecedor, em caso de frio, mais intenso. E os conflitos também estão acontecendo em outros campos. Ataques cibernéticos contra sites do governo ucraniano e organizações afiliadas aumentaram a confusão na região. Um malware de limpeza de dados infectou centenas de computadores, inclusive aparelhos da Letônia e da Letônia. Música 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 Há mais perigos por aí. Depois da invasão dos militares russos, a agência reguladora de energia nuclear da Ucrânia identificou níveis mais altos que o normal de radiação gama na região da usina nuclear desativada e desativada de Chernobyl. Entre os motivos está o movimento de equipamentos pesados no solo. Música 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 A gente sabe que muita coisa está acontecendo desde que a Rússia invadiou a Ucrânia. É por isso que se você quiser saber em tempo real sobre o conflito e suas consequências no Brasil e no mundo, é só ficar ligado no Ao Vivo do Estadão. E o conteúdo está aberto para não assinantes. A União Soviética terá prazer em oferecer amnistia ao seu navio rebelde. União Soviética? Pensaram que ela já terá acabado? Sim, era isso que nós queríamos que pensassem. União Soviética... Música Uma olhada na lotação aqui, no caminho para a estação de trem, as pessoas estão tentando fugir de Kiev Música 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 Música